Girando, girando, tem mais informação, me dá aqui imagens, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, está visitando as obras da construção do Cora, que é o hospital do câncer. Vamos acompanhar o que ele está falando agora, imagens ao vivo. Eu passo aqui todo dia, minha filha, eu passo aqui todo dia. Eu estou vindo de qualquer lugar, eu passo aqui, eu acompanho isso assim, eu passo aqui, meu coração acelera muito mais ainda. Eu acho que uma coisa que a imprensa tem que tomar nota é na prestação de conta, quando as contas entregam para o Tribunal de Contas, nós temos quatro orçamentos de tudo, de uma agulha e de um prégua. E nós temos a transparência aonde é mais barato, no país ou aqui. Então tudo que veio para cá está consolidado em uma prestação de conta, no Tribunal de Contas, e que vai ser o álibi do que é eficiência, porque eu garanto e assino embaixo, nós estamos construindo 30% a menos que qualquer empreiteira que construísse aqui no Estado. A fundação é isenta de imposto, mas a qualidade do material que está aqui é cotada no Brasil inteiro e não só aqui em Goiânia. É isso aí, e é para SUS, hein? E é SUS, pacientes SUS. Está certo? É esse padrão de atendimento. Tudo, meu Henrique, é verdade. É aqui, é escola, é tudo quanto é lugar. Nós estamos em 18 Estados fazendo prevenção e 5 fazendo tratamento de câncer. Nenhum Estado tem a configuração de aceitar o valor de se fazer uma coisa completa, 100% completa, de qualidade, só para tratar pobre. E principalmente crianças, nós não podemos errar. Então, criança é uma coisa que foi escolhida para fazer o que é certo, independente do valor ser mais ou menos. Mas o valor aqui é menos do que qualquer hospital privado aqui na cidade. Ninguém constrói como nós estamos construindo, porque a fundação não paga imposto. O Ronaldo já economizou 30%. Quem vai aprovar isso? Tribunal de Contas. Governador, nós estamos ao vivo aqui no Balanço Geral, Coloares Ferreira. Explica para a gente a emoção de estar vendo isso aqui sendo erguido, 40% em 8 meses já. E o que significa isso para a população? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde. Muito obrigado, Dolores. E você poder, infelizmente, eu sei que você tem o programa aí agora, você não pode estar aqui pessoalmente, para você poder ver algo que eu tenho certeza absoluta. A emoção sua será tanta que você provavelmente vai até chorar ao ver. Que é uma obra pública que em apenas 8 meses que iniciou-se a construção dela. Nós já estamos com 40% dela pronta, Oloares. É uma obra, Oloares, que vai dar a todos os pacientes do SUS, paciente público, que não tem poder aquisitivo, fazer os tratamentos mais sofisticados, com os protocolos mais modernos que existem no mundo, aqui nessa obra. E se Deus quiser, ela o ano que vem, ela vai ser entregue. E olha bem, Oloares, só para as pessoas verem aí tranquilamente, o metro quadrado aqui é o mais barato que tem de todas as construções no estado de Goiá. Então, quando falam aqueles valores, são pessoas que estão acostumadas a mentir. E como você sabe, no interior de Goiá, costuma dizer o seguinte, Oloares, nós que somos do interior, sabemos muito bem, olha, quem mente rouba, não é verdade? Então, você sabe que isso aí é a prática dele. Agora, aqui, a pessoa pode comprovar o padrão de excelência que é e o valor real da obra. Encanhado, aqui, além dessa parte tecnológica, de investimento em equipamentos de ponta também, tem uma parte humanizada. Inclusive, uma das estruturas é para abrigar as famílias desses pacientes, ou seja, pacientes que vêm de muito longe para poder tratar aqui. Então, tem essa consciência humanizada de tratar todo mundo, não só o paciente, mas acolher também a família. Olha, gente, para isso eu quero chamar aqui o Henrique Prata, que é o cara que levantou isso no Brasil todo e mostrou que a humanização da saúde amplia ainda o percentual de cura das pessoas. E ele implanta isso em Barretos, em outros estados. É um homem que se dedicou à vida, a todo pai e a mãe dele. Está certo, ele é um homem de posse, vivo, tranquilo, mas realmente ele tem esse lado de poder estender as mãos das pessoas nesse estado. Então, Henrique, mostra aqui, Paulo Ares, um pouco. O Henrique Prata é o presidente da Fundação Pio XII, que todos conhecem bem, que é uma pessoa muito querida no Brasil todo. O Ronaldo, como médico, sabe o que é prova científica. Nós estamos falando agora sobre o conceito que o estado de São Paulo é o estado que tem a maior competência de dados de toda a nação. E nós temos prova científica na FOSP, que é o órgão que regulariza todas as fontes de tratamento de câncer no SUS. Nós curamos 27% mais do que o segundo, que é na capital de São Paulo, com todo o dinheiro do estado. Nós curamos muito mais qualquer serviço privado, 27% de todos os tumores, e curamos, quando inclui câncer de pele, 50% mais com dados estatísticos. Ele é um homem de visão, um homem honesto e médico. Mas o povo sabe por que vai tratar nesse lugar e por que ele cura mais. Porque a dose de 1 a 10 de todo tratamento é só a dose de amor. Não tem um colaborador, um médico, que é capaz de pensar que ele é mais importante que o amor. Então, o Hospital do Amor é universal, é do Brasil inteiro. É um case absolutamente consagrado com o nome de amor pela honestidade de tratar as pessoas só por amor. Depois é instalação boa, equipamentos bons, remédios bons. Mas a disciplina do Hospital do Amor não tem dinheiro que compra. E o Ronaldo não é nada... É uma pessoa extremamente apaixonada pelo Hospital do Amor. Trouxe o Hospital do Amor por essa medicina chamada Hospital do Amor. Construção todo mundo pode fazer. Mas gestão com amor, nem com dinheiro as pessoas fazem o que nós somos. Então, o Ronaldo está trazendo um case que chama Hospital do Amor. Tem que olhar esse nome. Chama Hospital do Amor e não Hospital. É verdade. Caiada, agora há uma previsão, então, para o pessoal para quando esse hospital já vai estar funcionando. Nós perdemos aí o contato com a Camila, né? Tem vários equipamentos ligados lá, acaba tirando ali o sinal. Mas acho que ficou bem claro aí, né? Que além das crianças, o hospital vai oferecer também um espaço para atender as famílias. Principalmente famílias que vêm do interior do estado, de outros estados também. Já que Goiânia é referência, atrai pessoas, pacientes do Brasil inteiro, né? Então, a gente tem que torcer logo pela construção. E quando fala em construção de hospital e de escola, a gente tem que realmente comemorar bastante, né? Que venha logo o Hospital do Amor para atender as crianças do estado de Goiás.